Eu era criança e só queria ser adulto Hoje a nós aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini, Muros, Porsche,atura, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Não tem a geladeira pra depois lotar a garagem A vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão A ponta errei pro céu e Deus me deu a mão São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero o mundo Recitar com sede de ser campeão Passei aos apuros, hoje passo de um Certo ouviu faleceu este alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Perseverança, muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer os barulho das ponteiras Só desinfantei com zumbá Rorveteira Saí do precipício, como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criado Sabia desde o início, eu era escolhido E mais um sonhador Campeão, vencedor Foi tanto que nós bateu no martelo Tá saindo zero, foi assim que nós virou Campeão, vencedor Mesmo com dinheiro, a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão, aqui nada mudou O encante que já foi menina Dura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço, o maior orgulho Fazendo a esperança, refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o Poco virar uma Semente que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera E o gigante que já foi menina Dura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço, o maior orgulho Fazendo a esperança, refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o Poco virar uma Semente que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera O gigante que já foi menina Dura de sonhador Hoje todo homem não sonha tá como eu tô Hoje pra minha coroço, o maior orgulho Fazendo a esperança, refletindo a tua pupila Que a maldade cai por terra lá no emetente Protegindo e blindado pra qualquer parte faria Sou Wesley Alemão que fez o Poco virar uma Semente que gemino e virou potente Laranja colorina, favela Tudo fica lindo quando a gente prospera Quem tirou e quem eu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do Poco E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi por E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendendo o porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da Alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Vai dar emoção pra tu poder morar Hoje eles entendendo o porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer e morrer eu sempre tiro Pergunta da Alemão quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barra que tá na sua vida Eu vou levar os pessoal aqui É o dia a vez de cada um respeite o meu momento Se eu tirar o que não tá ganado Olha por mal não sobra nada Me denuncia até no Google Me chame de autodidato e lembra bem Quando vocês querem a minha riqueza Eu vou ver que eu tava certo Eu tava na safadeza e viam porém As luzes sabem lá do céu Se que a fé movimentou e as roupas tomaram o troféu E ferpaus na minha garagem Mansão para vários equitares Fui sumir pra gravar mas não fui pra minha felicidade Ouvir os coronários me abraçar pra muito cuidado É tão ouvindo e nem sabe que se apresentou De isso que nem virapéu um homem Marforando amor vou te ensinar viram um homem Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee żeeeeeeeeeeeeeeeeee Amém.